Olá amigos do canal PL, hoje na Sessão Nostalgia nós vamos relembrar alguns famosos que lamentavelmente morreram em acidentes de carro. Roda a vinheta. Muito bem meus caros colegas e amigos do canal PL, eu sou Pedro Landegraff e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e já dê o joinha, clica no joinha fazendo favor, porque se você deixar para o final, você vai esquecer. E eu tenho certeza que você vai gostar desse tipo de conteúdo nostálgico que nós fazemos, vários conteúdos, inclusive agora às terças-feiras teremos o nosso programa ao vivo, o Olá Amigos, recebendo convidados em algumas ocasiões, como já foi a estreia na última terça com o nosso querido Gabriel Migliavasca do canal do Uno Mili. É isso aí, olha, durante os últimos 60, 50 anos aí, infelizmente tivemos algumas personalidades famosas que morreram, tiveram mortes trágicas a bordo de automóveis, acidentes que acabaram ceifando a vida dessas pessoas e nós vamos relembrar algumas delas, É, obviamente que existem mais casos, mas nós vamos lembrar um dos casos, os casos mais marcantes aí. Começando com a cantora Maísa, que morreu num trágico acidente de carro em 1977, ela estava a bordo da Brasília, né, que era o carro dela, na época ela estava indo para Maricá, onde ela já morava há alguns anos. Quando na ponte Rio Niterói, ela acabou se distraindo ao volante e deu de encontro ali fatalmente numa pilastra e acabou perdendo a vida. Ela tinha naquela ocasião apenas 40 anos de idade, morreu precocemente, cantora Maísa Matarazzo, ficou muito famosa aí nas décadas de 60 e 70 no Brasil. E um detalhe curioso é que ela tinha um diário, e nesse diário a última coisa que se tem registro que ela escreveu foi a seguinte frase, Essa frase realmente foi o último registro aí que a Maísa relatou em seu livrinho de lembranças. Bom, indo agora para a próxima personalidade que acabou perdendo a vida, temos o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Ele presidiu o Brasil de 1956 até 1961. Foi o presidente responsável por construir a atual capital federal, Brasília, com aquele slogan que eles iam crescer 50 anos em 5. Ele acabou morrendo também num acidente de carro a bordo de seu Opala no dia 22 de agosto de 1976. Estava ele e o motorista percorrendo a rodovia Presidente Dutra, momento em que o carro acabou perdendo o controle e se chocou contra um caminhão Scania que estava carregado de gesso. Juscelino não resistiu e o motorista também morreu também. Juscelino Kubitschek possuiu um Galaxy vermelho além desse Opala, só que o Galaxy permanece, ele foi até restaurado recentemente e permanece preservado. Já o Opala, infelizmente, há relatos que ele ficou jogado num pátio lá no Rio de Janeiro por muitos anos e anos, porque ele foi realmente totalmente destruído no acidente. E pelas fotos era um Opala da primeira fornada, um Opala quatro portas. Bom, vamos para a próxima pessoa que infelizmente faleceu. Temos o cantor Evaldo Braga. Eu mencionei o cantor Evaldo Braga, ele que foi o autor daquela música Sorria, meu bem, sorria. Ele acabou morrendo, ele e o motorista, a bordo de um TL que, pelas fotos, era um TL Sport, inclusive. No vídeo que eu fiz do mistério do TL Sport, que está recentemente na nossa playlist dessa nostalgia, eu mencionei isso. Estava ele, o motorista, voltando de um show em 31 de janeiro de 1973. Já era tarde da noite. O carro se chocou também contra uma carreta Scania, causando a morte tanto do Evaldo quanto do motorista, que morreram ali no local. O carro realmente ficou bem destruído, mas dá para ver na única foto que temos do acidente que o carro realmente era um TL Sport. Cantor Evaldo Braga era conhecido como o ídolo negro e realmente merece a nossa lembrança aqui no canal PL. Seguindo para a próxima pessoa que foi colocada em nossa lista, temos o jogador Denner, já mais recentemente, nos anos 90, que morreu a bordo do seu Mitsubishi Eclipse. O acidente que tirou a vida de Denner ocorreu no Rio de Janeiro em 19 de abril de 1994. Denner na época tinha apenas 23 anos, mais novo que eu inclusive. Ele voltava de São Paulo, onde tinha participado de uma reunião com alguns dirigentes de um clube de futebol. Foi quando, por volta das 5h15 da madrugada daquele trágico dia, que o seu carro Mitsubishi Eclipse com as placas DNR0010, que estava sendo dirigido pelo amigo Otto Gomes Miranda, perdeu a direção e chocou-se contra uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. Depois do acidente, há alguns meses foi realizado um laudo que apontava que o Otto havia dormido ao volante. Era 5h15 da madrugada, é aquele horário que dá o pico do sono mesmo, porque não teve uma colisão contra o veículo. Eles bateram numa árvore, né? E o carro ficou destruído e ficou guardado por anos e anos num galpão, um carro emblemático com aquela placa DNR0010. E alguns anos atrás, parece que iam recuperar esse carro aí, a família pegou o carro, ia restaurar o carro. Enfim, mas não tivemos mais atualizações do desfecho do destino desse Eclipse aí, que realmente foi bem danificado na colisão. É aquele Eclipse de primeira, mais antigo ainda, não é aquele que o Brian usava. Inclusive o Brian, o ator, não tá no nosso roteiro isso, mas o ator que interpretava o Brian, o Paul Walker, ele também morreu num acidente de carro em 2013, mas ele não tá na nossa lista. Talvez façamos um vídeo 2. E um detalhe trágico no acidente é que Denner estava usando cinto de segurança, mas morreu asfixiado pelo próprio cinto. E além disso, bateu a cabeça no teto. Foi essa a conclusão do laudo pericial da pós-morte, que ele morreu por asfixia. Que coisa, hein? Olha, ainda nos anos 90, em 12 de setembro de 1997, a dupla João Paulo e Daniel, quem não se lembra, né? No dia 12 de setembro de 1997, João Paulo voltava com sua BMW pela rodovia dos Bandeirantes, estava indo sentido a Brotas. Quando, na altura do quilômetro 40, em Franco da Rocha, perdeu o controle e a BMW capotou por várias vezes. E o cantor acabou ficando preso às ferragens e não conseguiu sair do carro, que acabou pegando fogo. Então ele morreu carbonizado. Infelizmente, uma morte muito dolorosa e triste que teve o João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel. Eles estavam no auge da carreira e o curioso é que aquela BMW que ele usava no momento do acidente, ela ainda está ativa no sistema do Detran até hoje, 24 anos depois. Agora, seguindo aqui, estamos na fase dos queridos cantores que nos deixaram. Quem não lembra também da dupla Claudinho e Buchecha? No dia 13 de julho do ano de 2002, quando eles estavam ali fazendo grande sucesso durante a turnê de lançamento do sexto disco da dupla, horas antes de viajar, Claudinho ligou para a Buchecha e avisou que iria em seu próprio carro. E não com a van, que levaria a banda da dupla. E Claudinho, infelizmente, foi vítima de um acidente de carro na rodovia Presidente Dutra na manhã do dia 13. Eles estavam a bordo ali de um golfe, né? Aquele golfe, o primeiro golfe, aquele quadrado. E o cantor Buchecha vinha logo atrás, na van, que estava levando a banda. Claudinho optou por ir em seu próprio carro e, infelizmente, acabou se chocando contra uma árvore. Ele estava voltando de um show, né? Fazer a parte da turnê, na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Para fechar o ciclo, um caso mais recentemente, o cantor Cristiano Araújo, que estava, eu lembro bem disso, foi em 2015. Ele estava no auge do sucesso, o cantor Cristiano Araújo. Quando, na madrugada do dia 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo e a namorada Alana, junto com o motorista, voltavam de um show na cidade de Itumbiara. Eles estavam a bordo de uma Land Rover, se eu não estou enganado. Estavam percorrendo a BR-153, quando o carro saiu da pista e capotou várias vezes. A namorada Alana Moraes, de 19 anos, gente, morreu na hora. Cristiano Araújo ainda permaneceu vivo por alguns momentos, mas acabou morrendo no hospital. O motorista sobreviveu, inclusive, teve uma polêmica na época, porque indicava-se que o carro estava em altíssima velocidade, naquele momento do acidente. E ao que tudo indicava, tanto o Cristiano quanto a Alana, eles estavam no banco de trás do carro e estavam sem cinto de segurança. O corpo do cantor e da namorada foram sepultados no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, em 25 de junho de 2015, causando grande comoção nacional. Todos esses casos causaram grande comoção nacional. Tivemos mais casos de pessoas que nos deixaram precocemente, de forma trágica. Inclusive, o cantor Pedro, filho do Leonardo, Pedro Leonardo, ele sofreu um acidente muito grave também, logo após participar da Fazenda. Inclusive, ele estava com aquele Kia Picanto que ele tinha ganhado no programa. Ele sofreu um acidente muito grave, ficou ali à beira da morte mesmo, mas graças a Deus conseguiu se recuperar. E seria uma grande tragédia para o Leonardo, que já havia perdido o irmão Leandro para o câncer em 1998. Perder o filho de uma forma tão trágica também seria uma coisa horrível. Felizmente, o Pedro Leonardo sobreviveu e hoje apresenta um programa Mais Caminhos, se eu não me engano, na EPTV, aqui no interior de São Paulo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o joinha, se ainda não tiver dado. E aguarde as próximas sessões Nostalgia, que traremos conteúdos maravilhosos. Hoje um tema um pouco mais triste, um pouco mais sério, mas eu acho que vale a pena relembrarmos essas personalidades e o que elas se apresentaram para o país. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!